Quais os maiores obstáculos que a moda sustentável enfrenta no cenário atual? Eu acho que a principal dificuldade da moda sustentável no cenário Brasil é mão de obra. Então a gente tem pouca mão de obra disponível no mercado, os empresários têm pouco acesso a essa mão de obra, de costura, enfim, modelista, pessoas para confeccionar a roupa. E eu acho que o segundo desafio da moda sustentável é na questão de material. Pesquisa de material, do que a gente tem acesso, como que a gente tem acesso, por exemplo, ao gudeu orgânico, ou como tem acesso para tirar alguns outros materiais, tingimento natural, isso são coisas muito complicadas dentro de uma logística de produção. Porque a gente tem que pensar que não é que simplesmente a pessoa faz uma peça de roupa, a pessoa faz uma P, uma E, uma G, que tem que entrar em determinado prazo para poder participar de uma determinada feira. Então aqui não tem um prazo para ser feito. Então esses prazos dentro da logística por trás para poder fazer aquilo acontecer, eu acho que são as dificuldades.